Olha pra mim e me ama. Não. Tu olhas pra ti e te amas. É o que está certo. Esse é um trecho do livro Aprendendo a Viver, de Clarice Lispector. Ele nos traz uma reflexão sobre saber, sentir e entender as próprias limitações, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as vontades, as angústias, e saber que nós devemos amar a nós mesmos em primeiro lugar, pois isso não é egoísmo. Pois para amar a qualidade e os defeitos dos outros, nós precisamos amar as qualidades e os nossos defeitos em primeiro lugar. Então eu amo em mim para depois amar no outro.